Uma gravidez bem sucedida, porém desejada Uma criação sem escolha alternativa Num minúsculo quarto e cozinha, mofado Ali na região do centro 20 anos depois, o sistema desigual me deslocava do lugar de origem Sentindo as margens destinadas a todos aqueles que dividiam comigo A mesma classe social Um espaço com pouco mais de tudo aquilo que foi concedido só pra nós Droga, violência, doença, opressão, abandone Desfavorecido, em território inimigo Movido pelo ódio do instinto e o amor pelos meus Assim como cada um de vocês Eu também fui condenado a aprender na prática Sem a mínima base teórica O método de sobrevivência em guerra Ainda sobrevivo Resistindo todo dia A tortura Do efeito do consumismo Que todos os dias matam milhões de nós no próprio sonho Só não sei te dizer se é pela fé ou pelo medo Quero ver vim com nós, aê Eu quero ver vim com nós É desse jeito, rapaz E assim que eu preferiria acreditar que a cena fosse ficção ladrão Com 12 de repetição no crânio Com pião de Hilux Com uísque, piranha e um mendigo Naldi da fama com duas modelos na cama Hoje a fé que move montonha não foi capaz De evitar a mãe no pudeiro pelo sustento de outros sem-pais Matam fiel de sinistra na lancemia fatal Esperando milagre com tratamento precário no hospital Eu preferiria cantar educação combatendo crime O choro de emoção final feliz igual dos filmes Em vez da gravidez precoce sem-pais Pra sustentar e atiz os nove Fuga de casa Cansado de trabalhar Desestrutura Família Desestrutura Na escola Dancer no passeio com os filhos No sábado sem escola Dava a porta Sô num alarme que a empresa já deu aviso Eu tenho 10 anos de casa Que foda-se seus filhos Quer paz, patriotismo num país onde o governador Me põe como prioridade depois da conta misterio Primeiro conforto da família Só as férias suíça Depois da saúde da minha mãe Numa fila quase em dois dias enquanto o seu cante missa Não muda a situação A esperança vem na ação Dá bala para orando o coração Se vamo a sorrir com quatrocentos No trampo toda a vida Prefiro carro forte de AR.30 Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Oh 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 que vem o inferno Se a compaixão é a salvação irmão Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Oh 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 que vem o inferno Os close aqui não ta em Madrid saboreando a gastronomia Tá na Bolívia trazendo uns quilos de farinha Pra onde proibem hot dog pro poluição visual Mas não criança sem escola vendendo bala no sinal Vai entender que hoje o Raldos excluindo sem estudo Fabrica bomba sem engenharia cava túnel Decreta feriado por opressão carcerária Compulsão queimada e bala na base comunitária Enquanto for justo meu conhecimento limitado Meu ensino fundamental, médio básico do básico O corpo não vai resistir a 5 de temperatura Amanhecendo morto depois de 10 anos O corpo não dormindo na rua Encontrar em viatura o estado de ferro contorcido Lembra que esse é o país do futebol não do químico Que aprova sua filha na escola pela presença Pra mais tarde ver ela sorrindo Lembrando banheiro de empresa Espero aqui na eleição quem te dá acesso a cocaína Sancionar novas leis que estabelecem pelas alternativas Branco favelado as medidas socioeducativas Não da cota mas entrega na fábrica de arma clandestina Então que o pão de cada dia não venha na força da oração Mas não dá a mão de agrar E dando todo mundo pro chão Não foi por não buscar Cristo Foi por não conseguir fazer milagre Ganhando um salário mínimo Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Pou, pou, que vem o inferno Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Pou, 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 que vem o inferno Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Pou, pou, que vem o inferno Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Eu acredito no poder transformador da leitura Mas quem não te dá escola te quer de algema na viatura Seus dados no fotocrim da polícia militar Isso permite prender antes do fusão queimar Onde razão é amar ao próximo como a si mesmo Aquele que bate na sua cara, dá tiro no seu peito Explora seu filho na plantação de cana de algodão Foi deficiente sonhando com emprego pra vender palha no fusão Feliz tá quem levou o Botox no assalto Não quem joga bolinha de tênis no farol enfrente o carro Vai ver a mãe doente aposentada fazer faxina Pra não ver a irmã com preso vender o corpo pros turistas Só queria ver as filhas do político com dengue Com leptospirose com caída na enchente As parada de madrugada na pia no prato Curto circuito te deixando sem móvel e sem barraco Eu torço pra texto pra um menino sonhar com a medicina Pra que a esbola não seja a única renda da família Pra não rasgar o pescoço na Mitsubishi com teco de vidro Quando acaba a farinha cola a pedra do cachigo Eu te vi amarrando você, sua família atacando fogo Cê vai saber que sem estudo não se realiza só Aqui os humilhados serão exaltados mas não na pena e no dízimo Se não for no livro só carbonizando o executivo Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Se a compaixão é a salvação então que vem o inferno Pô, 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 Pô Que vem o inferno Segura aí Eric, faça gol